A gente veio escolher uns bordão aqui de ouro, ó, só escolheu dois, nossa, é difícil, hein, fia? Essa menina ontem pegou na cobra, você viu ela chorando? Essa daqui é cara, que menininha, viu? Agora a gente vai escolher o cordão, ó, ali eu já escolhi o espigete que eu gostei. E, gente, na verdade, nem comecei o vídeo pra vocês, né? Começando mais um vídeo aqui pro canal, se inscreva no canal, e a gente tá aqui escolhendo hoje como é o chão. Já combina com isso, né? Ó, esse daí tá bonito, hein? Esse tá grosseiro, hein? Tá grosseiro, tá grosseiro. Uma brincadeirinha aí, ó. Uma brincadeirinha da vaca. Vai, gente, vai achando que é fácil ficar igual a Dianne, aqui, assim, ó. Vai! Vai achando o que é. Então, eu, hoje eu tô sem, gente, hoje eu só tô só com o da mão, aqui, só. Ó, ó a ponteira, lá. Três setecentos e noventa, tá? Que é um trato, igual. Ó lá, três mil, gostosinho. Agora vai pra o lado do meu, vamos lá do meu. O seu é mais compradinho. É. Porém, o meu disso. Vai querer pagar o meu também? Nossa, você já pode estar aqui, senão você não consegue ficar bem. Ah, não. Vai querer pagar o meu? Eita, eu comprei o Babies. Olha, gente, que coisa mais linda. Eita, combinar com o carro, né? Amei, apaixonada. Eita, olha, gente. Eita, Neissa, vê se você gosta. Eu vou gostar, Neissinha, ela escolheu. Por enquanto, tá? Porque eu ainda não sou rica. Mas quando eu for, você já sabe. É uma lembrancinha. É só uma lembrancinha, só. Mas foi carinha também, essa lembrancinha aí. Um brinco. Qual a pena? De prata. De pratinha, Neissinha. Eu falei que você gosta de coisa mais delicada, né? Por isso que eu não pegou uma coisa bem pá. Mas tinha umas coisas bem pá. Mas eu achei que delicadinho é mais sua cara. Não gosto muito mais daquela coisa. Foi lá desse que escolheu. Eu gosto de coisa mais cheguei nessa. Olá! Nessa matéria é delicada. Delicado. Cheguei em botar uma florzona assim na testa. Mas pensei em pegar, tipo, uma... Diamante. Tinha um negócio de diamante também. De cruz. É, quando a senhora já tem lá que falou, te deu. Falei, ah, tem que ser uma coisa mais delicadinha. A cara dela, eu achei. É. Esse daí já é pro senhora não tirar mais nunca no pescoço. Ué, mas como que não tinha se vocês ficam pedindo pra usar? Não, você já coloca esse daí e já fala, já não dou mais. Né, Jess? A Jess mesmo é peste, né, Jess? Vai lá, peraí. Vamos ver o que que Jess... Vamos ver o que que Jess... Ó o meu. Ó. Jess se presenteou hoje, né, Jess? A Beth, 01. Nossa, que lindo. Eu comprei um de prata pra mim ficar usando pra ir pra escola. Porque de ouro acho que não dá pra ir pra escola, né? Esse de prata. Mas eu ia ver se a senhora gosta mais desse de prata ou do outro. Que aí nós trocam. Não, porque tudo de lá não. Lindo, né? E você, comprou o quê? Nada. Comprei um de ouro. Olha, Prisite, o meu. Deixa eu ver. Um ursinho. Você gostou, Prisite? Você gostou, Prisite? Ela viu esse urso aí, ela ficou apaixonada nesse urso. Na hora que eu bati o olho, eu falei... É só coisa, né, quando gosta, gosta. Prisite tá triste desde os dias de ensaio. Tá triste, tá tristinho, Prisite? Tá saudade de Jess ou Prisite? Não. Mas eu tava assim. Mas eu fui... Foi lá com o meu best. Com o baguinho. Ô, eu falei nada aqui. Foi lá falar com o best dele, Diego. Eu ia comprar um presente de pedacinho, mas ele gosta de ouro. Eu não tô rica ainda pra comprar. Ele falou... Ela pode... Eu comprei de ouro, chorando. Ô, ela comprou um... Pode falar? Pode. Ela comprou um... Um... Ovo da pasta. Um pavini. Eu comprei um cordão pra vini de prato também. Aí eu ia comprar pra ele, só que ele não gosta de prato. Ele não gosta, só gosta de ouro. Olha lá, gente. Só gosta... Não, ele gosta de ouro, não. Ele gosta de... Como é que é o nome? Oxe, mas esse aqui é... Eu tava um banho com ele, aqui no mar. Não é da antiga, né? Esse aqui, acho que é banhada. Não, acho que é de ouro. Porque ele entra no mar, ele faz... Minha mãe deu pro meu pai, só que eu quebrei. Mas prata também, você pode entrar no mar. Mas ele não gosta. Não, eu tô falando com ele. Ele quer pagar de pai, ele quer ficar de ouro. Nada, porque não combina. Cadê? Pega o Divini lá. Pega o Divini. Mas o nome do presente dele? Não, ele quer abrir na hora pra ele. É. Não, mas pega lá. Eu paro de gravar aqui pra mostrar pra ele não ver, né? Mas vai abrir, Jess. É. Quando for dar pra ele, ela não tá... É. É. Só mostra só a caixinha aí. Quando ele abrir, vai abrir. Esse daí é o Divini, ó. Jess tá bem boasinha. Faltou o meu, né? Mas eu falei pra ela... Parece eu que não me mostro pra ninguém. O meu já tá no status já, mãe. Você que não olha as coisas. Quais que eu tô ocupada? O... Cadê, Jess? O meu tá aí? O meu tá aí? O meu relógio, você tá falando de algum prato. Lá não tem. Lá é só brinco. Nossa, que é uma pulseira linda, mãe. Sabe quanto? Sete mil reais. A pulseira de olho. Nossa, velho. Gente, eu queria ser... Não, eu queria ser muito, muito, muito rica. Eu não tô rindo, eu sou rica ainda. Mas que proceda maravilhosa, maravilhoso. Vou mostrar o meu já, já, pra vocês. É mais maravilhoso, né, vó? Não é maravilhoso. Jess, e aí? Tá ansiosa pra inagudar o cordão? Tô pensando em que é a ocasião. Eu uso, gente. Fia, o meu eu não vou tirar do pescoço. Vai viver. Vai viver aqui, ó. Vai viver aqui, ó. Pula aí. Pegou o botão médio pra limpar o nariz dele e soltar a maravilha. Ah, mas depois isso aí. É, né, né. Mano, ela ficou procurando coisa pra gente fazer, né? Mano, ela ficou muito tempo pra procurar uma coisa pra pessoa fazer, véi. E aí, Jess? Nessinha, eu não gostei do que eu falei pra ela. Porque ela não gosta de coisa delicada. E eu jurava que ela gostava de coisa delicada. Eu também. Agora, se a gente tivesse trazido uma coisa ridícula, ela ia falar que não gostou. Ela ia falar que não gostou. Ela não gosta de coisa mais delicada. Mas como a gente trouxe uma coisa que é delicada, ela não gostou. Ela não gostou. Mãe é assim. Mãe é do contra. Mãe é todo ao contrário. Mãe é do contra. Não, é a sua cara. Ela fica com a sua cara. Você gostou? Não, você que falou que não gostou. Você gostou? Eu gostei. Do dela? De qual? O que ela compra ela. Gostei também. Vem aqui. Você gosta mais... Mãe, você gosta mais do que deu cedo ou mais fino? Eu gosto mais do que deu cedo. Mãe é ousada, viu, mãe? Eu tô falando... Tô falando um negócio sério, olha lá. E você, Peticina? O que você achou do cordão de 10? Você gostou mais de prato do de ouro? De ouro? De ouro. Mais grosseiro. Você também gosta dos grosseiros? Mais grosseiro. O que você achou do que deu cedo ouro? O meu celular caiu um pouco. Que sororão é, velho. Clarícia, eu gosto do que deu cedo. Se eu me der um cordão de ouro finíssimo, eu já vou tá lembrando. É, então. E mãe fica com essas vestagens. E mãe fica aí caro no grosseiro. Vem cá, o mãe tá... O pete cedo aí. Mãe tá grosseira. Mãe tá... Mãe tá grosseira. Eu acho que a mãe tem que levar a mãe naquela cidadezinha que mais foi. Peticina, eu ferojo. Eu falei pra mãe. Eu falei pra mãe pra ela poder ir. Ela não quer ir. Só quer ficar dentro de casa. Olha aí. Ficou dentro de casa fazendo uma mamã na casa. Pra depois eu chegar e quebrar o copo. Não limpar ainda. Ela ficou... Ela ficou cantando o dia inteiro aí, sozinha. E Peticina, foi pra casa do melhor amigo dele, né? Que não quis carguer. E você não veio aqui com sua sogra? Não, né, avô? Você vai fazer trabalhar. Você é preguiçoso, rapaz. Jessi arrumou um preguiçoso, ó. Ela é mais preguiçosa que eu. É o casal Pri Pri, gente. Eu não limpei o copo ainda, tô pensando bem. É, fia. Tá feia a situação, hein? Foda. Tô trabalhando. Não faz porra. Inclusive, gente, criou a conta reserva lá no Inst. Tava lá me seguir, pensando que criou pra mim. É, Jessi reserva. Que foi, né? Só... Ó, Nunes, mandando mensagem aqui. Seus filhos. Nunes. Gente, mãe arruma cada uma. E aí, a gente fez um... Quem é que tá com música aí? Quem é? Um comédia. Ah, é, tem filho. Tem do filho. Essa pessoa merece levar um burro na testa. No olho. E, gente, esse foi o videozinho aí. Se vocês gostou, deixa muito like. Se inscreve aqui no canal. E dê ideias de videozinhos. Dá-me logo. E...